Eu sinto que o grupo está focado em mudar o rumo das coisas, não temos tido a felicidade de ganhar, temos feito por isso, merecemos outro tipo de resultado, principalmente no último jogo acho que tivemos muito bem, acho que estamos a dar a resposta aos jogos menos positivos que tivemos anteriormente e acho que o caminho é esse, temos de continuar a treinar bem, a trabalhar bem para conseguir chegar ao que tanto nós como os nossos adeptos desejam que é as vitórias. Não nos está a faltar a sorte, porque a sorte dá-te muito trabalho, acho que temos que trabalhar mais, cada um tem que dar um pouco mais para conseguirmos a primeira vitória e eu acho que depois de conseguirmos a primeira vitória vamos conseguir ter mais confiança para conseguir ter melhores resultados nos próximos jogos. Acho que é um pouco, temos de cada um dar um pouco mais e acreditar até ao fim que podemos conseguir os três pontos. Uma brilhosa forte e com vontade de vencer e de ficar com os três pontos em casa. Vai ser um jogo muito competitivo como eu acho que todos os jogos da 2ª Liga o são. de ano para ano a 2ª Liga está cada vez mais competitiva, não há dois, três candidatos, eu acho que há mais, 8, 9, 10, há sempre equipas muito fortes a lutar pelo objetivo da subida e o que torna com que a 2ª Liga seja muito competitiva e espera-se um jogo muito difícil como todos os outros e como a eles também vai ser um jogo difícil, exatamente. Que nos continuem a apoiar e que nos deem força porque estamos a passar uma fase menos boa mas estas fases passam e depois temos que ter força e apoio de todos para conseguir fazermos um bom campeonato e seguimos em frente.